Ela fala por si mesma, não tem como você tá repetindo aquilo que o visual está impactando no coração. E eu tenho certeza que Deus tem alguns segredos muito especiais pra mim, pra você, pra todos nós. De maneira também muito carinhosa, pra você que tá nos assistindo aí pela internet. Eu recebi algumas mensagens e é impressionante como a página aqui da igreja tem uma força tremenda, tremenda, tremenda. Aqui eu acredito que tem aproximadamente quantas pessoas em média, umas 250, 70, por aí mais ou menos, né? Mais ou menos. E alguém mandou uma mensagem pra mim, pastor, e falando algumas coisas e tal. E aí eu fui entrar pedido pra ver e tal, Adventistas Brasil, né? Tem mais de um milhão lá. Aí eu fiquei pensando assim, como a tecnologia é muito forte. Uma reflexão que nós fizemos já tem quase mais de 30 mil visualizações. Porque a página é muito forte, todas que aparecem ali. Então assim, como um culto desse é importante, né? Tem gente que tá ouvindo aqui, tem gente que tá ouvindo ali. Então eu queria dizer que você que tá nos assistindo é muito bem-vindo. Você que essa mensagem já foi compartilhada e já chegou no seu Face. Muito obrigado pela sua audiência também. Eu acredito que é plano de Deus. Ellen White fala que a tecnologia, quem tá por trás da tecnologia é Deus. Amém? Tem gente que às vezes é um pouco legalista e às vezes um pouco falta de compreensão. Alguns eu já vi até em outras determinadas igrejas. O pessoal batendo muito na tecnologia, na TV e tal. As duas antenas, os dois chifres da besta. Nada a ver, nada a ver. A tecnologia é uma benção. Vamos pra Bíblia então? Livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Vamos buscar os segredos de Deus pra nossa vida nesta manhã. Essa história aqui tem muitas dicas pra nossa vida. Então nós vamos, à medida do possível, tentar explorar detalhes aqui. Porque é uma história muito rica. E nós vamos tirar algumas lições pra nossa vida, tá bom? Lembra que antes de a gente ler a Bíblia, a gente ora. Então vamos fechar os nossos olhos e nós vamos falar com Deus. Só que hoje vai ser diferente. Em vez de eu orar, você vai orar, tá bom? Aí nós vamos fazer um pacto. Você vai falar assim, ó. Senhor, não é uma reza que você vai ter que ditar, né? Uma oração, mas o conteúdo é assim, ó. Senhor, usa esse pregador que tá aí, pra que ele fale o que eu preciso. Vamos fazer assim, Senhor? Coloca na boca desse homem aí o que eu preciso ouvir. Faz essa oração pra ver o que é que vai acontecer no final. Tá bom? Você e Deus. Talvez tenha alguém aqui, pastor, mas eu não, não... Vai que tem alguém, né, que é convidado. Pastor, não é muito apto assim, eu não sei muito orar. Fala do jeito que você sabe. Que até chegar aos ouvidos de Deus, o Espírito Santo traduz tudo. Bem facinho ele traduz. E vai chegar como um aroma suave assim no céu. É uma bênção. Lembrando que o poder não tá em quem ora. O poder está em quem ouve. Vamos orar? Você e Deus, eu falo o amém aqui, tá bom? Em nome de Jesus, amém. Vamos para a Bíblia Sagrada. Livro de Lucas. Lucas, capítulo 1. Desculpa, capítulo 19, versículo 1. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 1. Vamos embora? Vamos lá, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Vamos parar por aqui. Muitas caravanas que iam pra festa da Páscoa em Jerusalém, tinham que passar por Jericó. E a chegada dessas caravanas era um momento, assim, de muita alegria. E agora, havia um profundo interesse no meio do povo, porque o Rabi Galileu, aquele que tinha ressuscitado Lázaro, aquele que tinha realizado milagres, ele estava no meio dessa caravana. E o povo estava numa expectativa tremenda. Interessante que Jericó era uma cidade, Jericó significa lugar de fragrância, era uma cidade com uma luxuriante beleza. Ficava ali aproximadamente 10 quilômetros do Jordão, 30 quilômetros de Jerusalém. Jericó era uma cidade que tinha água doce, as cidades ao lado era água saloba. Jericó era uma cidade, naquela ocasião, com um distrito fluorescente, muitas palmeiras, pessoas de condições elevadas, financeiramente falando, habitavam ali. Traduzindo, Jericó era como se fosse um verdadeiro oásis no deserto. Jericó era uma cidade portuária, por isso que as pessoas cobravam imposto. Ali tinha um ativo comércio, ali tinha uma grande movimentação a nível social, a nível comercial. Agora, olhando aqui para a Bíblia, quando eu leio esse verso, me vem algo que eu preciso atentar. A Bíblia diz assim, ó, Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eu preciso entender aqui que é a última passagem de Jesus para o Jericó. Quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que Jesus está passando pela última vez em Jericó. Ele não vai passar de novo, porque nessa semana aqui ele está indo para a cruz. Nessa semana ele seria morto. Então, o que é que eu estou lendo aqui? É a oportunidade de Jericó. É o céu aberto para a cidade de Jericó. Era a salvação oferecida para Jericó. Era a última oportunidade. Mas ninguém sabia. Quando eu olho para a Bíblia e vejo o versículo 1, eu entendo que este era o dia mais importante no calendário de Jericó. E sabe o que é que me chama a atenção? Que nessa passagem de Jesus para o Jericó, somente dois homens foram salvos. Um estava à beira do caminho e o outro, é o que nós vamos ler agora, ele foi salvo dentro de Jericó. Quem foi o homem que foi salvo que estava à beira do caminho? Quem que foi o homem? O Bartimeu. E quem foi salvo dentro da cidade de Jericó? Zaqueu. Agora, veja o contraste. Bartimeu, como ele era cego naquela época, as pessoas o classificavam como um lixo. Entendeu? Ele era maldição. Então, o Zaqueu já era um luxo. O Bartimeu estava à beira do caminho. O Zaqueu estava nos galhos de uma árvore. Um, para se salvar, teve que se levantar. O outro, para se salvar, teve que descer. Um estava numa posição baixa. O outro estava numa posição alta. Um era esquecido, o outro era conhecido. Um era mendigo, o outro era aristocrata. O que eu aprendo com isso? Cristo pode salvar completamente todas as pessoas. Não importa se estão lá embaixo. Não importa se estão lá em cima, orgulho. Não importa. Se for na direção de Jesus, esta pessoa será salva. Amém por isso? Olhando aqui para a Bíblia, é impressionante. Para ser salvo, algumas pessoas nesse mundo precisarão descer. Para ser salvo, algumas pessoas nesse mundo precisarão subir. Atos 10, 34, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, deixa eu te dizer uma informação. A única pessoa que não será salva, será exatamente a pessoa que não quis ser salva. Se por acaso alguém aqui, acredito que isso não vai acontecer, mas se por acaso alguém aqui não entrar no céu, por que você não entrou no céu? Eu não entrei porque eu não quis. Chamar, 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 morrer por mim, mas eu não quis. Acabou. Quantos aqui querem entrar no céu? Levante sua mão e diga amém. É só aceitar a salvação. Ninguém vai se perder por falta de oportunidade de salvação. Ninguém vai poder falar assim, ó, Senhor Jesus, dera oportunidade, o pessoal trabalha lá na divisão, lá o pessoal vai para a igreja e tal. Não. Todo mundo tem a oportunidade. Agora, deixa eu te dizer, é possível que eu estou falando para alguém que está aqui dentro, pode ter uma pessoa, e de repente eu estou falando para você que está na internet, que hoje é a sua oportunidade. Talvez eu estou falando para você que é a última oportunidade. Versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu. Vamos parar por aí que já tem outra lição aqui. Como que era o nome desse cidadão aqui? Zaqueu era um judeu israelita que trabalhava para os romanos, cobrando o imposto. Ele era o cabeça, ele era o chefe. Talvez ele era o superintendente da Receita Federal de Roma. Interessante que, no caso dele, não que essas pessoas tenham essa fama, mas no caso dele, ele roubava as pessoas. Ele era o cabeça do esquema de corrupção. Ele era ativo na corrupção. Os coletores de impostos, eles eram odiados pelos seus compatriotas. Porque a turma não aceitava. Como que o cara é nosso? E ele está roubando a gente, e isso não pode. O cobrador de impostos naquela época era, talvez, sinônimo de injustiça, de extorsão. E a turma não gostava muito. Agora, o que me chama a atenção é que o nome do indivíduo, desculpa perguntar, mas só para a gente frisar bem. Como que era o nome aqui do personagem? O que significa Zaqueu? Puro. Honesto. Irrepreensível. Naquela época, os pais, quando colocavam o nome no filho, tinham uma razão por trás. Não era assim, eu vou colocar o nome dele. Não, não. Tinha, por exemplo, Mateus. Presente de Deus. O meu nome, Rafael. Ele é lindo, bonito. Não, nada a ver, né? Rafael é Deus cura. Então, para cada nome tinha um significado. Eu imagino agora os pais de Zaqueu, quando colocaram o nome assim, Zaqueu. Esse menino vai ser puro, honesto, irrepreensível. Na escola, no casamento, no trabalho, nos negócios. Eu estou olhando o rapaz que frustrou os pais. Eu estou olhando alguém que Zaqueu era uma antítese do seu nome. Quando eu olho para isso, eu começo a perceber algumas coisas. Ele era de pequena estatura, mas grande mau caráter. Porque, segundo a Bíblia, quando você olha o contexto, ele era mentiroso, ele era explorador, ele era ganancioso, ele não era confiável. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? É que o nome de Zaqueu não correspondia com o caráter dele. Havia um abismo entre o que ele deveria ser e o que ele era. Havia um abismo entre o que deveria ser e o que ele era. Eu tenho um recadinho para você. Quem aqui é adventista do sétimo dia? Levanta sua mão. Então, esse recado é exclusivo para quem é adventista. É adventista, filho? Então, você tem que viver como adventista. Ah, não, porque eu trabalho na divisão. Você é todo bonitinho aqui, santinho aqui na divisão? Tem que ser santinho também lá na sua casa. Aliás, você tem que ser santinho como seus amigos. Nós precisamos. Onde a gente pisar, o nosso vocabulário tem que ser vocabulário de adventista. A nossa roupa tem que ser roupa de adventista, de crente. Você está entendendo? Então, quando eu olho para cá, eu percebo que assim, eu vou frequentar um lugar, eu tenho que frequentar um lugar onde a adventista frequenta. Eu vou comer alguma coisa. Eu não sou adventista, eu não carrego esse nome. Então, eu tenho que comer o que o adventista come. O meu hábito tem que ser hábito de adventista. Por exemplo, no namoro. Quantos aqui namoram? Levanta a mão para eu ver. Os casados não namoram não aqui na divisão? Ah, rapaz, parece que... Eu vou perguntar de novo, tá bom? Quantos namoram? Levanta a mão. Talvez a mulher está do teu lado. Deixa de ser mentiroso. Deixa eu te falar um detalhe aqui. Falando em namoro, eu trabalho com jovens. Então, eu lido muito com a galera. Direto, direto. É o meu público-alvo, né? Aí, de vez em quando, quando você abre para perguntas e respostas, em qualquer lugar, sempre são as mesmas perguntas. Sempre. Só que o jovem é muito esperto. E ele pensa que a gente nasceu ontem. Ele pergunta o que ele já sabe. Aí, por exemplo, sempre perguntam assim, o pastor pode ficar? Me perguntaram. Lá no Nordeste do Brasil, nós estabelecemos uma regra. Pode ficar? Pode, ué. O pessoal fica ensinando que não pode ficar? Pode. Ficar orando, ficar lendo a Bíblia, ficar estudando o Espírito e profecia, ficar jejuando. Entendeu? Agora, mas por quê? Porque adventista não fica se amassando, não, gente. Entendeu? Filho de Deus não fica assim, não. Ah, pastor, mas é porque tem que ver. Como é que eu vou casar? Vai que eu erro. Eu tenho que ver, experimentar. Tu não é teste de drive, não, irmão. Entendeu? Então, a gente tem que colocar isso na cabeça. Eu aprendi uma frase que diz assim, ó. Quem muito passa o rodo, um dia vai virar pano de chão. É. E deixa eu te falar mais um detalhe. Sério. Deixa eu te falar mais um detalhe. Adventista é adventista. Tem que honrar o nome, meu irmão. Rapaz, aí de vez em quando eu vejo uns casos. Ah, porque é fulano, traiu fulana e não sei o quê. Gente, nós não somos crentes. Isso aí não tem que fazer parte. Nós não somos adventistas. Então, a gente tem que jogar duro, a gente tem que ser fiel, ué. Deixa eu te falar uma frase. O homem que é homem de verdade, aquele cara que é macho, não é aquele que pega muitas mulheres. O cara que é macho é aquele que abre a mão de muitas mulheres para honrar e valorizar uma única mulher. Aí é ser macho. De verdade. Então, se tu é adventista, tu tem que pensar nisso aí. Para você ter uma ideia, 25% dos jovens perdem a virgindade entre 3 a 15 anos. Quantos são solteiros aqui? Levanta a mão para eu ver. Solteiros. Recado com todo respeito. Você tem que ir fazer o que a Bíblia diz. Pastor, traduz aí numa linguagem jovem. Segura a onda. Pronto. Isso aí. Por quê? Porque tu é crente, criatura. Para você ter uma ideia, 60% dos jovens solteiros, 60% tem vida sexual ativa. 60%. Parece que o pessoal não está entendendo. Vós sois o sal da terra. Tem gente que pensa assim, ó. Vós sois pimenta do reino. Entendeu? Agora, internet, por exemplo. O adventista, ele usa internet. Mas o adventista é assim, ó. Ele coloca tipo uma hashtag, ele sobe nas redes sociais. Sem devocional, sem rede social. O adventista não é aquele que acorda, vai logo no WhatsApp. Antes de falar no WhatsApp, ele fala com Deus. Antes de se conectar no Wi-Fi, ele se conecta com Deus. Antes de ver o Facebook, ele vê o Face de Deus. Entendeu? Então, o adventista é assim. Tem gente, cá pra nós, com todo respeito. Não aqui. Não aqui. Entendeu? Mas tem gente que parece com tudo. Menos com o adventista. Aí, quando eu olho o Zaqueu, sendo uma antítese do nome dele, a conduta aqui, estava contrariando a crença dele. Então, o nome, o nome, o nome, o nome que a gente carrega, tem que estar, assim, em harmonia com a nossa conduta. Alguém pronuncia o teu nome. Fulano de tal. Ali é crente. Ou ali é evangélico. Sei lá. Ali é adventista. Aí é. Então, pronto. A pessoa vai associar o nome com o teu caráter. Então, honra esse nome. Valoriza. Lucas 19, verso 3. Dá uma olhada. Verso 3. Zaqueu era uma mistura de coisa boa e de coisa ruim. E nós somos assim. Nós somos bons e nós somos ruins. Nós somos assim. É interessante quando você observa. Existem pessoas que, no sábado de manhã, vão à igreja. Estão fazendo algo bom. Mas, durante a semana, aí caem em tentação. Estão fazendo algo ruim. Tem gente que faz um pacto com Deus. Se arrepende. Senhor, eu cometi esse aí. E me perdoa. Aí lê o Salmo 139. Aí ora aí, sim, uns 10, Pai Nosso. Aí depois, Senhor, nós vamos vencer. Aí, no outro dia, vai lá e cai de novo. É porque nós somos bons e nós somos ruins. Tem gente que consegue ir ao extremo. Céu e inferno em um minuto. Porque nós somos assim. Aliás, é como se a gente tivesse um rinoceronte. Indomável dentro de nós. Vou traduzir. Natureza pecaminosa. Por isso que Paulo escreveu assim, em Romano 7, 19. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer é esse que eu continuo fazendo. Nunca seremos mais fortes do que o nosso ponto mais fraco. A gente precisa entender que derrubar gigante não me torna infalível sem Deus. Eu preciso colocar isso na cabeça. Agora, a Bíblia diz assim, procurava ver quem era Jesus. Eu aprendo outra coisa aqui. Quem diria, hein? O bandidão atrás de Jesus. O que é que eu aprendo com isso? Eu preciso ver além das aparências. Zaqueu era um bandido de colarinho branco. Mas tinha desejo de ver Jesus. Deixa eu te falar. Existem muitas pessoas com sede de Jesus. Que nós nem imaginamos. Eu estava vindo aqui para a divisão. Bom, eu saí de um evento. Estou saindo de um evento, vou chegar em casa, vou para o outro. Cada um tem a sua realidade, né? Então, eu estava vindo para cá. Eu estava em um evento em Natal. Aí, eu estava dando uma aula e tal, na convenção do Ministério Jovem. A esposa do pastor já pediu lá o transporte para me deslocar até o aeroporto. Porque o aeroporto de Natal, ele é longe. É quase a mesma distância de Natal, Brasília. É Natal, aeroporto. Que é o lugar longe. Então, precisava de um transporte ali. Eu também não sabia que transporte era. Ela fez tudo, ok, beleza. Pastor, eu terminei de falar. Pastor, já chegou. Aí, eu pá, já fui, já entrei. Aí, um camarada, quando me abordou, eu percebi que o sotaque dele não era brasileiro. Eu estou com ele ali e tal. Aí, eu falei assim, você é da África. Ele, sou de Guiné-Bissau. Eu falei, ah, legal e tal. Aí, estou conversando e tal. Ele, o que é que estava tendo aí? Eu falei, não, um treinamento para líder de jovens da Igreja Adventista, sétimo dia. E você é Adventista? Eu quase que falei, não, eu sou da Macumba. Eu sou, eu estou... Eu falei, não, eu sou Adventista. Só que ele falou assim, mas por que que é Adventista? Adventista é o quê? Ah, gente. Aí, eu olhei para o Waze, vi quantos minutos faltavam. Peguei a Bíblia. Vou te explicar por que que é Adventista. Aí, comecei a explicar. E Adventista por isso, por isso, por isso. Aí, ele, por que esse negócio do sétimo dia? Porque Deus guardou o sábado, Jesus guardou o sábado, a Virgem Maria guardou o sábado, os apóstolos guardaram o sábado, os discípulos guardaram o sábado, Paulo guardou mais de 80 vezes o sábado, e foi depois que Jesus morreu. E no céu nós vamos guardar o sábado, e no passado guardou o sábado, e hoje a gente guarda o sábado, e tu tem que guardar o sábado, e eu também guardo o sábado, e tal. Aí, fui explicando para ele. Gente, sabe como é que terminou ali? Falei assim, ó, ô, brother, seguinte. Ele falou assim, ó, pastor, eu estava há uma hora esperando uma chamada para levar alguém para o aeroporto, porque eu preciso trazer alguém do aeroporto. E eu falei, pois é, então pronto. A salvação chegou para a tua vida, filhão. Porque lá em Guiné-Bissau não ia dar certo, e Deus te trouxe para cá, aí Deus colocou essa pessoa para esperar, para eu entrar aqui, entendeu? E aí tu precisa agora estudar mais a Bíblia. Aí ele passou um vídeo de um pastor X para eu assistir. E esse pastor aí, o que você acha? Aí eu fui assistindo um pedaço do vídeo. E eu preocupado, né? Eu falei, meu, daqui a pouco o cara está me doutrinando, e vai chegar no aeroporto, e eu vou sair convertido. Ah, eu nem vou mais para a divisão. Então, eu fiquei, e agora? Aí eu olhei para o vídeo e tal, falei, ah, interessante. Resumindo, orei com ele, ele me deu o cartão dele, e ele vai estudar a Bíblia em nome de Jesus, amém? Gente, ele estava com sede de Jesus. E quando eu olhei para ele assim, um cara todo boy, um cara todo descolado, aparentemente, parece que você não percebe os detalhes. Ele estava com sede. Agora, vou continuar aqui. A Bíblia diz assim, procurava ver quem era Jesus. Zaqueu era um ladrão. Vamos falar essa frase? Zaqueu era um ladrão. Um, dois, três e... No céu só vai ter ex. Ex alguma coisa. Já pensou se eu perguntasse? Pergunta para o teu irmão. E aí, tu é ex o quê? Eu não vou fazer isso, claro. Mas no céu só vai ter ex. É ex-ladrão, é ex-drogado, é ex-adulta, é ex-hipócrita, ex-mentiroso, ex-egoísta. Entendeu? No céu vai ter só ex. Se existe um hábito negativo em sua vida, está na hora de a gente pedir a Deus para a gente ser ex. Vamos continuar. A Bíblia diz, procurava ver quem era Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Se ele procurou ver quem era Jesus, é porque Jesus era a prioridade dele. Aí eu aprendi uma frase aqui, ó. Não existe prioridades. Não é isso? Já aprendi, já coloquei. Não existe prioridades. Existe prioridade. O que eu aprendo com isso? Você tem que ter tempo para Deus. Como assim, pastor? Você tem que procurar ver quem é Jesus de manhã. Vai lá no primeiro Deus. Leia o Revatos para a sua palavra. Estuda a lição do Escócio Sabatina. Leia a meditação. Dez dias de oração. Você tem que procurar. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Não existe falta de tempo. Existe falta de prioridade. Não tem essa. Não, pastor, é porque não tem tempo. A Bíblia diz, procurava ver quem era Jesus. Interessante. Vamos para o próximo verso. Quer dizer, vamos continuar o verso. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Aí, por duas razões. A primeira, por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele tinha dois obstáculos para superar, para poder ver Jesus. O primeiro obstáculo, ele era pequenininho. Eu imagino o Zaqueu. Eu imagino o Zaqueu, um cara baixinho, invocado. Todo estressado. Era o Zaqueu. O cara cheio da nota. Ele, para ver Jesus, ele tinha que superar dois obstáculos. O primeiro, ele era pequeno e a galera, a multidão. Então, o problema era dele. O segundo problema era a multidão. Você sabia que tem gente que ainda não se entregou a Jesus? A única razão, a culpa é da própria pessoa. Não, porque... Conversa, conversa, não se entrega porque não quer. Não, porque veja bem. Não, não se entrega porque não quer. A única pessoa que impede você de se entregar a Jesus é você mesmo. Aí tem gente que coloca a culpa na multidão. Não, porque meu marido, meu pai, minha mãe, não sei mais quem. Há um texto na Bíblia, Mateus 10, 37, que diz assim, ó. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de? Quem ama seu filho e a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Grava essa frase aí. Zaqueu, ele tinha que superar um obstáculo. Então, grava a frase. Nenhum obstáculo será tão grande se a sua vontade de vencer for maior. Não importa qual é o obstáculo. Tá com vontade de vencer, você vai vencer. Verso 4. Então, correndo adiante, tem que parar de novo. Porque cada detalhe não tem como passar. Vamos ler juntos essa parte que a gente precisa gravar. Então, o quê? Zaqueu correu adiante. Quando a Bíblia diz assim, ó, então correndo adiante, aí eu começo a dar uma viajada nisso aí. Então, correndo adiante. Ah, o cara correu. Então, ele correu. Esse cidadão aqui, quando ele ia cobrar imposto, ele não corria, não, é? Quando ele ia buscar o filho dele na escola, ele não corria, não. Quando ele resolveu seus problemas, ele não corria. Mas, quando se tratou de Jesus, ele não andou. Ele correu. Será que eu vejo hoje? Tem muita gente correndo para ter sucesso. Correndo para ter estabilidade financeira. Correndo para casar. Correndo para isso. Correndo para mudar de setor. Correndo para um lado. Corre para o outro. Quando se trata de Jesus, anda. É o crente caranguejo, anda para trás. Gente, quando eu olho para esse camarada aqui, eu estou vendo ele correndo. Então, assim, ó. Deus trouxe você aqui nessa manhã. Colocou você conectado aí. Para que você corra quando se trata das coisas de Deus. Mas, por que algumas pessoas não correm? Primeiro lugar. Deixa eu mudar, assim, um assunto aqui. Só uma nota de rodapé. Depois eu volto. Rapidinho. Fala em correr. Quantos aqui correm? Correr mesmo. Correr. Assim. Correr. Quantos aqui correm? Quantos fazem caminhada? Então, eu vou dar logo aqui um recadinho para você, numa frase. Se tu não tirar tempo para cuidar da tua saúde, tu vai ter que se virar para tirar tempo para cuidar da tua doença. Eu não vou adoecer, não. Vai. Vai. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem toda a orientação. Aí, o adventista não faz caminhada, não corre. Aí, quando vai, aí o médico dá um diagnóstico. Meu Deus! Meu Deus! Se fosse que nem a gente, tu não correu, irmão. Tu tem preguiça. Agora, voltando aqui para o texto. Para você correr, você tem que deixar algumas coisas para trás. Para você correr, você tem que fazer um esforço maior. Para você correr, você tem que aproveitar o tempo da melhor forma possível. Então, assim, tem gente que não corre, porque sabe que vai ter que deixar algumas coisas para trás. Sabe que vai ter que se esforçar. Sabe que vai ter que suar. Pastor, o que você está querendo dizer? Então, correndo adiante. Eu estou dizendo que Isaqueu correu em direção a Jesus. Então, você tem que correr quando se trata de coisas da igreja, de Jesus. Traduzindo, tem a pique, pique para as coisas espirituais. Fôlego, garra para as coisas espirituais. Interessante. Às vezes, o camarada não é da igreja, passa a noite toda. A noite toda. Aí, vai para uma vigília, 11 horas da noite. Cadê a força, filho? Impressionante como algumas pessoas saem do trabalho e correm direto para a faculdade. E está aproveitando o tempo, né? Trabalhando, é isso mesmo. Mas tem pique, tem fôlego, vai para a faculdade. Aí, quando não tem faculdade, não tem força para correr do trabalho para a igreja, ué. Estou cansado. Estressado, deprimido. Gente, nós precisamos de pique. Tem gente que acorda cedo para trabalhar. Acorda lá cedo para trabalhar e tal. Aí, quando não está trabalhando, não tem coragem de acordar cedo para ir para a igreja, para a escola sabatina. A gente precisa ter assim, pique, pique, força. A gente tem que ter garra para as coisas espirituais. É isso que eu aprendo. Agora, então, correndo adiante, verso 4. Subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. Porque por ali havia de passar. Eu só queria saber quem foi que plantou essa árvore aí para esse cara subir. Eu só queria saber isso aí. Quem foi que plantou essa árvore aqui para esse cara subir? Deus. Ele não tinha um problema? Antecipadamente, Jesus providenciou a solução. Amém? Agora, subir na figueira era o sacrifício dele. Deixa eu te falar uma frase. Todo sacrifício requer renúncia. Pode gravar isso aí. Todo sacrifício requer renúncia. Agora, sicômoro. Sicômoro. Quantos aqui já ouviram falar no sicômoro? Manda a mão. Eu vou traduzir o que é sicômoro. Uma árvore pífia. Sem valor. Significante? Significante? Eu vou dar um recadinho para você. Olhe para mim. Você está em algum setor que você acha que... Não é tão valorizado. Quer um conselho? Arrebenta. Arregaça. Porque são através das coisas simples que Deus te projeta para a realização do teu sonho. Arregaça. Quando eu fui para o IAEN, eu cheguei lá e fui falar com o pastor Geogon Zeorowski. Aí, na sala dele, eu todo animado, né? Tinha passado. Meu filho, você já fez o que na vida? Aí, eu não tinha muito histórico positivo. Eu falei, se eu for falar, ele vai me mandar de volta. E eu fui locutor de rádio. Ele falou, não, porque eu quero saber o que é que você foi para a gente poder ver onde é que nós vamos lhe colocar. Aí, eu já... Não, eu fui locutor de rádio e não sei o quê. Ele falou, beleza, como aqui não tem rádio, você vai para a vacaria. Porque não tem rádio. Falei, vai, meu pai do céu, para a vacaria. Falei, vacaria? Falei, meu Deus. Aí, lá eu vim para a vacaria, peguei bicho de pé. Eu não tinha bota, tinha havaiana, as legítimas. E não tinha bota. E aí, eu estava lá na vacaria e trabalhando. Aí, eu comecei a trabalhar antes de começar as aulas. Então, eu trabalhava nove horas por dia na vacaria. Aí, eu ainda me lembro como se fosse hoje. Eu tinha que ir todos ao lado, um do outro, ó, com a enxada. Porque as vacas vinham atrás de mim. E eu tinha que tirar a braquiara do capim. Eu ainda me lembro o termo? Braquiara do capim. Para que a vaca comesse em paz. A minha vontade era de pegar aquela enxada, quando não tivesse ninguém olhando. Vem cá, você vai comer agora. Essa era a minha vontade. Aí, eu ficava ralando, ralando. Por várias vezes, eu perguntei. Senhor, não estou entendendo assim a parábola, a analogia. Se eu vou ser pastor, me bota para cuidar de ovelha, pelo menos. Mas, de vaca. Mas, eu falei o seguinte. Mas, quer saber? Eu vou arregaçar isso aqui. Eu vou arrebentar. A Bíblia fala assim, ó. Tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. O contexto aqui é outro, mas não tem problema, não. Arregaça. Não tem coisa de moleza, não. Fica reclamando. Não, arregaça. Aí, eu fui promovido. Diga a mim, irmão. Segurança do curral. Ô, promoção aquela. Rapaz, eu fui fazer a segurança do curral. Eu ficava sozinho a noite toda. No curral. Ficava eu. Aí, de vaca. Agora, tinha as outras vacas. Tinha umas vacas assim. Não sei se era holandesa, não sei que tipo de vaca. Aquelas vacas tinham muito mais moral do que a gente. Porque eu uso vacas chicas aquelas. Aí, tinha os animais e tal. Aí, eu tinha que ficar lá no curral. O negócio só me lembra. Lanterninha. Olhando para ninguém entrar. Aí, eu ficava pensando. Meu Deus, se entrar alguém aqui, qual a diferença? Eu estar aqui. Falei assim, a igreja é tão espiritual que eu não estou entendendo. Qual a diferença de eu estar aqui, entrando alguém. Já imaginou. É um assalto. Eu falei, você quer ajuda? Entendeu? Como é que isso? Eu falei, meu Deus. Aí, eu fiquei na segurança no curral. Aí, várias noites, eu pensando assim. Eu falei, meu Deus. Senhor, mas para ser pastor é assim, é? Sabia não, senhor. Segurança do curral. Me lembro, minha esposa, que era minha noiva. Ela foi para o IAN e ela morou na casa do Adean. Que era, trabalhava lá na contabilidade e tal. E eu me lembro como se fosse hoje. Quando anoitecia, principalmente sábado à noite, era a pior noite. Eu colocava aquela botona bem aqui, assim, o agasalho. Parece que eu ia para a guerra. Colocava aqui. Aí, todo mundo. Me lembro da música. Todo mundo lá na roda social. E eu parecia aqui para a guerra. Tinha vergonha, me lembro como se fosse hoje. Eu passava por trás da cozinha, para a galera não me ver. A galera tinha mais condições e tal. Eu só abraçava a minha esposa, que era a minha noiva. E aí, eu ficava lá em cima. E a galera lá embaixo. Aí, de vez em quando, eu ficava sozinho. Sabe o que eu fiz? Falei assim, rapaz, quer saber? Eu vou ser o melhor segurança de curral aqui. Essas vacas não vão me esquecer. Eu vou arregaçar aqui. Aí, fui promovido. Fui ser monitor. Aí, monitor. Pronto. Então, agora nós vamos monitorar tudo. Aí, eu casei. Saí. Aí, agora. Aí, tem o professor da matéria de J.A. Não sei o que e tal, etc. Então, assim, o que eu aprendi? Não importa a tua função. Não importa o que tu está fazendo. Você quer um conselho? Arregaça. Arrebenta. Porque é através de coisas simples que Deus te projeta para a realização do teu sonho. Tu já imaginou se o Zaqueu falasse? Cicômoro? Não, gente. Cicômoro? Eu? Cicômoro? Ei. Não pergunta, não. Sobe. Um outro conselho para você. Quando eu olho aqui Cicômoro, eu vejo que essa árvore aqui, ela facilitou para Zaqueu ver Jesus. Não foi? Ela facilitou. Depois da árvore, Zaqueu conseguiu ver Jesus. Antes da árvore, Zaqueu não conseguia ver Jesus. Pastor, dá um conselho para a gente. Seja uma árvore. Pastor, traduz aí. Quando Zaqueu se aproximou da árvore, aí ele subiu na árvore, ele começou a ver Jesus. Antes da árvore, ele não via. Depois da árvore, ele via. Seja uma árvore. Traduzindo, as pessoas que vão se aproximar de você, talvez elas nunca viram Jesus, a beleza que ele é. A ideia é que, depois do contato com você, as pessoas consigam enxergar Jesus. Então, seja uma árvore. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu. Rapaz, é o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando o Zaqueu, lá em cima da árvore. Aí, daqui a pouco, Jesus, naquela época, você sabe, levantar, não era, comum era olhar assim, no nível. Levantou aqui, o que está em cima tem o mesmo grau de importância do que está embaixo. Aí, Jesus, Zaqueu. Eu imagino o Zaqueu. Vixe, é da Receita Federal. Conhece o meu nome? Vixe, vocês sabem o meu histórico. Jesus falou assim, Zaqueu, chamou ele pelo nome. Passou aquela lição, é que o senhor está querendo dizer? É que Deus nos trata da maneira que ele merece ser tratado, e não da maneira que nós merecemos ser tratados. Ei, se tu fosse tratado da maneira que tu mereces, Deus nos trata da maneira que ele merece ser tratado, e não da maneira que nós merecemos. É impressionante quando eu vejo aqui, que o encontro de Jesus com Zaqueu foi em uma árvore. Mas por que, pastor? Porque teve que ser desse jeito aí. Talvez o encontro teu real com Jesus está sendo aqui nesse escritório. Talvez você está conectado. Para cada tipo de pessoa existe um tipo de encontro. Jesus tinha passado por várias árvores, mas aquela chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque eu vou te dizer, o foco de Jesus era aquela árvore, porque ela sustentava em seus galhos um pecador arrependido. Deixa eu te falar, sabe por que Jesus está olhando para a sede administrativa da igreja, para a América do Sul? Não é por causa da sede, é porque nesses bancos estão sustentando pecadores arrependidos. Sabe por que Jesus está olhando aí agora para o Facebook? É porque ele está sustentando pecadores arrependidos. Onde tiver pecador arrependido, ali está o olho de Jesus. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhes, Aqueu, desce depressa, porque nós vamos hoje para a tua casa. Jesus convida Aqueu. É a única vez, que pelo menos eu lembro aqui agora, se não for depois me corrijam, que Jesus convida alguém para ir na sua casa. Irmão, você está entendendo o que Jesus falou aqui? Você está entendendo? Ei, todo mundo assim olhando a galera. Jesus, Ei, Aqueu, desce. Bora. Vou para a tua casa. Deixa eu traduzir isso. Jesus chegando no aeroporto de Brasília, a Globo transmitindo, Jesus está transmitindo, o SBT, a Record, e tal, não sei o que, e tal. Jesus, você vai para onde? Aí Jesus vai dar a resposta. Eu vou para aquele cara lá, que está envolvido com o meu salão, eu vou para a casa dele. O natural era, não, eu vou ficar na casa do pastor fulano de tal, do bispo fulano de tal, eu vou para a casa dos pastores e tal, tal. Você já imaginou Jesus chegando no aeroporto? Rapaz, eu estou indo ficar na casa do bandidão aí de Brasília. Pois é, eu vou para a casa dele. Consegue entender o que aconteceu aqui? Aí a Bíblia diz, Aqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Aí me vem uma pergunta, por que que Jesus não fez um milagre na vida desse rapaz? Na árvore? Por que será que não fez na árvore? Onde que o milagre aconteceu? Na casa. Por que? Pergunta aí, vai, um, dois, três e? Pergunta mais animado, meu filho, um, dois, três e? Porque é em casa que nós precisamos dos maiores milagres. É em casa que a gente precisa dos maiores milagres. Verso 6, Ele desceu a toda prece e o recebeu com alegria. O homem que passou a vida inteira tentando subir, teve que descer. Talvez eu estou falando pra alguém aqui nessa manhã aqui, pra você ser feliz, você tem que fazer algo que você ainda nunca fez. Olhando pro texto, verso 7, pra gente ir pro final, todos que viram isso murmuravam dizendo, ele se hospedara com um homem pecador. Essa multidão aqui eu vou te falar, teve, tem, terá. É incrível. O pessoal que reclama sempre tem. A multidão reclamando. Gente, pensa comigo agora. Sabe por que que a multidão tava reclamando? Porque a multidão não tinha poder pra fazer o que Jesus iria fazer. E sabe por que que a multidão tava reclamando? Porque a multidão não conseguia, não conseguia enxergar o que tava acontecendo. Alguém aqui, por acaso, já foi criticado em algum momento por guardar o sábado, ou por ser adventista? Alguém já foi criticado em algum momento e tal? Fala com o teu pastor, pede o teu pastor pra te liberar, rapaz, e tal. Alguém já passou por essa experiência? Levanta a mão aí. Por que que o pessoal fala isso com a gente? Porque eles não conseguem ver o que realmente tá acontecendo. Como assim, pastor? Vamos lá, rapidinho. Você conhece a história final? Zaqueu, ele não se arrependeu, não foi? Sim ou não? Aí ele devolveu quantas vezes mais? Quatro. Tu já imaginou se a multidão soubesse disso? Pessoal, vem cá. O bandidão vai se arrepender. Aí o bandidão vai devolver quatro vezes mais. Se ele roubou um camelo, vai ser quatro camelos. Ei, vai se arrepender, vai devolver. Nós estamos entendendo o plano. Em vez de a gente criticar, vamos elogiar. Zaqueu, Zaqueu, lindo, lindo, se entrega, se entrega. Por que que a multidão não fez isso? Porque não entende. Por que que o pessoal às vezes reclama da gente? Por que que a família às vezes... Por que que o pessoal não compreende o que realmente Jesus tá fazendo na nossa vida? Aí a Bíblia diz, entremente Zaqueu se levantou. Senhor, eu devolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se eu rouber alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Impressionante como esse camarada mudou muito rápido. Tem gente que pra aceitar Jesus passa décadas. Esse camarada em minutos... Agora, o que é que Jesus fez aqui? Qual era o problema de Zaqueu? Qual era o problema? Dinheiro. E quando ele se converteu, o que ele falou tinha a ver com? Dinheiro. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. E deixa eu te falar mais. Ele tinha problema com dinheiro. Quando se converteu, primeira ação envolve dinheiro. O que é que eu aprendo com isso? Jesus, ele atua na tua área mais vulnerável. Ei, quando a gente se entrega a Jesus, aquilo, aquilo que a gente era fraco, ele nos torna forte. Talvez nessa manhã eu estou falando pra você aí, ó. Que você já tentou mudar várias vezes, você sempre se arrebentou. Você sempre caiu. Sabe o que é o conselho de Deus pra você? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais. Ele fará. Aquilo que tá arrebentando você, entrega a tua vida a Cristo, tu vai arrebentar. É isso que a Bíblia me diz. É isso que a Bíblia tá dizendo. E pra gente orar aqui, eu queria terminar dizendo o seguinte. Primeiro, Zaqueu teve que subir na árvore. Pra receber o milagre. Depois, Zaqueu teve que descer da árvore. Para ser o milagre. Primeiro ele subiu. Eu fico imaginando, o dinheiro de Zaqueu, o que é que rendeu o dinheiro de Zaqueu? Aí a gente tem que dar uma viajada, né? Não tá na Bíblia, você tem que dar uma viajada. Quando Zaqueu devolveu, ó, tá aqui, ó, quatro vezes mais. Peguei uma casa aqui, toma quatro. Peguei aqui um real, toma que tal. Tá aqui, ó, tô devolvendo, tô devolvendo. Eu imagino que com aquele dinheiro, teve gente que comprou casa, com aquele dinheiro, teve gente que pagou a escola das crianças, que com aquele dinheiro, alguém comprou roupa, com aquele dinheiro, alguém comprou alimento. Pastor, qual que é o segredo aqui? Seja um milagre na vida de alguém. Ei, um dia você subiu, Jesus te viu, você desceu, antes você precisava do milagre, agora você precisa ser o milagre. Eu vou te dizer uma verdade. Talvez choque, mas você vai compreender. Deus não precisa de você no céu, hoje. Hoje, hoje, agora. Deus não tá precisando de você no céu, não. Hoje, não. Não tá precisando, não. Por quê, pastor? Porque não tem ninguém tomando um antidepressivo no céu, não tem ninguém querendo se matar no céu, não tem ninguém precisando ir pra uma clínica de reabilitação no céu, não tem ninguém se separando no céu, não tem ninguém hoje internado no céu, Deus precisa de você hoje, na terra. Seja um milagre ambulante. Peça pra Deus pra você ser o milagre, pra você ser a resposta da oração de alguém. Tem gente que tá com depressão, peça a Deus pra você conseguir ajudar. Tem casal que tá se separando, peça a Deus pra você ir lá e dar uma orientação. Tem gente que tá precisando de dinheiro pra pagar a faculdade, que não tem. Pelo amor de Deus, se você tem dinheiro, paga a faculdade de alguém. Paga, ajuda. Liga pra alguém, pega-se o telefone do nada. Pega um DDD. É 041 ou 031. É 841. É 841. Tu, 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 tu. Liga. Alô, quem é? Jesus mandou eu ligar pra você. Porque Jesus te ama. Ajuda alguém, ajuda alguém. Manda um e-mail, assim do nada. Faz uma oração com alguém. Segredo. Descubra qual é o teu ministério. Vai pra cima. Porque você será invencível enquanto você estiver no seu ministério. Quando eu olho pra Bíblia, eu aprendo uma coisa. Hoje, ou você vai ter que subir na árvore. Pra receber Jesus. Ou você vai ter que descer da árvore pra ser um milagre. Será que nessa manhã tem alguém que está conectado que você precisa subir na árvore para ter um encontro com Jesus? Pra conhecer Jesus? Talvez você tenha que estudar a Bíblia. Subir na árvore é estudar a Bíblia. Pra você conhecer Jesus. Pra você ver Jesus através da palavra. Se esse é o desejo do seu coração, coloca aí no WhatsApp. Manda uma mensagem pra página. Pro Instagram. Manda aí, manda aí uma mensagem. Pra página. E coloca assim, ó. Estudo bíblico. Pastor, mas eu tenho que estudar a Bíblia? Claro, meu filho. Vai ampliar a sua visão. Pra você conhecer Jesus. Pra você ver Jesus através desse livro. Se você está afastado da igreja, vem. Jesus está te esperando. Volta. E se você ainda não foi batizado, coloca aí, ó. Coloca assim, ó. Batismo. E nós vamos identificar você onde você estiver. Nós vamos entrar em contato. Vamos dar um jeito. E você será batizado em nome de Jesus. Talvez eu estou falando pra alguém que você já subiu, já se entregou. Então eu vou fazer um desafio em nome do Pai. Desce da árvore. E seja um milagre na vida de alguém. Você pode ajudar alguém? Ajuda. Você pode ser a resposta de oração de alguém. As duas perguntas. E nós vamos finalizar aqui nesse auditório. Será que tem alguém que está conosco aqui nesse auditório? Que você ainda não é batizado? Você ainda não é batizado. Mas nessa manhã você gostaria de dizer assim, ó. Pastor, quer saber de uma coisa? Eu quero ver Jesus. Eu quero estudar a Bíblia. Porque eu também quero me preparar pra esse dia. Eu quero ir pro céu. Tem alguém, por acaso, que não é batizado, mas eu gostaria de dizer isso pra Deus, Senhor. Eu quero ver Jesus. Quero me preparar, Senhor. Porque eu te amo. Tem alguém aqui, por acaso? Levante sua mão aqui. Tem, por acaso, alguém aqui que não é batizado. E você gostaria de dizer assim, ó. Deus se abençoe. Tem mais alguém aí? Pastor, mas... Por que que eu... Eu tenho que levantar a mão? Porque você tem que falar pra Deus. De alguma forma. Tem mais alguém? Vem cá, homem de Deus. Vem cá. Vem cá pra gente orar junto aqui. Evaldo. Ah, você é o cearense, né? Vem cá. Em nome de Jesus. Pessoal, não é costume. Não é costume nosso. Em momentos especiais. Vamos dar uma salva de palmas aí pra esse homem de Deus aí? Grande Evaldo. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Como nós temos ali 12 segundos, nós vamos aguardar. 11. Tem mais alguém? 10. Pastor, eu quero estudar mais a Bíblia. É isso mesmo. Vem, sobe na árvore. Vê Jesus. 9. 8. Tem mais alguém? 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Jesus está passando pela divisão hoje. E eu não sei quantas vezes ele passará. A salvação está passando assim, ó. Está passando bem pertinho de você. Em segundo lugar. Quantos gostariam de dizer assim, ó Deus? Eu quero descer da árvore. Eu subi pra receber o milagre. Eu vou descer pra ser o milagre. Eu quero abençoar a vida de alguém. Levante sua mão. Vamos ficar em pé pra gente orar? Vamos orar aqui, viu, Evaldo? Que Deus te abençoe. Fecha os teus olhos e vamos orar. Grandioso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, Senhor. Pai, de maneira muito especial, nós queremos orar aqui pelo Evaldo. Cuida dele, Senhor. Sua esposa, sua família. Que o nome Evaldo seja escrito no livro da vida com letras de ouro para que jamais se apague. Envie o melhor anjo da cor celestial para cuidar deste homem e livrá-lo do mal. Deus abençoe cada pessoa que está conectada, que está entregando a sua vida a Cristo, que está voltando para a igreja, que está disposta a estudar a Bíblia. Cada pessoa que está querendo ver Jesus. Claro que terão obstáculos, mas pelo Teu poder, essas pessoas vão conseguir superar todos eles. Pai, agora nós também queremos nos unir aqui porque nós queremos ser um milagre na vida de alguém. Tem tanta gente com depressão, tem gente tomando antidepressivo, tem gente querendo se matar, tem gente querendo fazer a maior besteira da vida, tem gente que está precisando de uma clínica, tem gente que está precisando de um tênis, tem gente que está precisando de um pão, de uma cesta básica, tem gente que está precisando de uma oração, de uma mensagem, de uma ligação, de um abraço. Pai, nós queremos descer da árvore e nós queremos, em nome de Jesus, ser um milagre na vida de alguém. Que isso seja uma realidade, para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e que tenha um excelente dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.